E nos próximos dias a Câmara dos Deputados deve votar o projeto de lei que aumenta o período de licença maternidade das mulheres grávidas. Só que apesar disso ser um avanço para elas, muitas ainda sofrem ameaças dentro do trabalho ao anunciarem a gravidez. Acompanhe agora na reportagem da Jéssica Tábuas. O projeto de lei que aumenta o período de licença maternidade de 120 para 180 dias deve ser votado na Câmara dos Deputados nos próximos dias. Caso seja aprovado, a conquista significa vitória para as futuras mamães. Mas mesmo com as leis a favor das gestantes, o preconceito ainda rodeia muitas delas. Desenvolvi pressão alta na gestação, eu tive um problema de perda de líquido porque o médico recomendava repouso, que eu não poderia ficar muito tempo em pé. Eu poderia estar sentada apenas prestando atendimento, eles não permitiam, eles queriam que eu fosse andar, que eu fosse abordar os clientes, que eu ficasse na porta. Diariamente, em muitas empresas, gestantes são vítimas de discriminação e assédio moral. Esta mulher de 36 anos, que prefere não se identificar, já sentiu na pele o que é não ser aceita no próprio local de trabalho por estar grávida. Começou a mudar o tratamento no local de trabalho, então eram os piores horários, a escala mudou também na época. E assim, eu era mantida sempre na escala. As folgas não estavam mais intercalando conforme o combinado da empresa. E assim começou um desgaste. Apesar do depoimento que comprova o assédio atualmente no Brasil, os direitos trabalhistas para mulheres grávidas estão na CLT. Em um trecho chamado Proteção à Maternidade. O primeiro direito é a garantia de emprego. Então, confirmou a gravidez, até cinco meses após o parto tem garantia de emprego. Depois, acho que um segundo direito, que aí seria já atrelado à Previdência, é o direito ao auxílio. Que é esse auxílio de 120 dias, que pode chegar até 180 dias. Uma vez nascendo a criança, a mãe tem direito a alguns intervalos, a dois intervalos de 30 minutos por uma jornada de oito horas, até a criança completar os seis meses de idade, para que ela possa fazer a amamentação tranquilamente. Marcela soube de todos os direitos depois de passar pela pior experiência da vida dela. Grávida do segundo filho, a pesquisadora disse que não teve outra escolha, a não ser pedir demissão da empresa em que trabalhou por dois anos. Ela se sentiu tão prejudicada que procurou a justiça para denunciar o abuso e venceu a causa. O juiz chamou a gente lá para sentar, conversar, e ele pagou certinho tudo que ficou para trás, que ele tinha feito retroativo. Então, não ficou nada para trás, ele teve que me pagar tudo. Se a mulher for vítima desse assédio, como que ela faz para denunciar hoje em dia? Ela pode tanto entrar com uma ação trabalhista pedindo uma rescisão indireta, ela pode procurar o seu sindicato de classe para que ele tome essa medida, ela pode procurar um advogado, ela pode ir até o Ministério do Trabalho ou até mesmo até o Ministério Público do Trabalho.